Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim responder uma tag que a Thais Vaz me tagueou e assim, eu tenho outras duas tags que eu fui tagueada, mas eu vou passar essa na frente porque eu achei ela mais fácil mas eu não esqueci das outras, tá bom? Uma foi a Hélida e eu não esqueci, eu só vou deixar ela um pouquinho pra frente, tá? Então, a tag de hoje é Make Total, eu já dei uma lida assim e achei uma tag fácil de responder, então estou aqui pra responder as perguntinhas estão aqui, então vamos lá pra ficar bem rapidinho Você se sente mais poderosa com maquiagem nude ou vibrante? Eu acho que qualquer pessoa, sim, fica mais poderosa, né? Porque também vai estar numa ocasião mais poderosa pra usar uma vibrante, né? Nude é mais pro dia a dia, então eu acho que é uma mais vibrante Você é viciada em maquiagem? Não, eu não sou viciada, eu gosto muito, mas eu não me considero uma viciada, não Três Com que frequência você se maquia? Olha, eu gosto de maquiar todo dia, mas nem sempre eu estou assim tão animada Então, às vezes, e até mesmo pra ir pro meu mercado, às vezes eu não me maquio Eu me sinto ruim assim porque já estou acostumada, né? Então, mas eu não sou, como se diz, escrava da maquiagem, não No dia que eu quero eu faço, no dia que eu não quero eu não faço e eu não tô nem aí Então, isso aí E a próxima pergunta é Você acha que determinadas maquiagens são restritas dependendo da idade? Olha, eu acho que vai do senso de cada um Porque é lógico que se eu tiver uma certa idade eu não vou querer passar um delineado gatinho, né? Mas eu também não tenho nada a ver se a pessoa passar é problema dela, né? Mas eu penso assim, por mim eu não passaria Então é restrito a esse caso eu pensando por mim mesma a maquiagem em mim Mas cada um faz como queira Então, a baratinha eu acho que Apesar que aqui na Europa ela não é assim tão baratinha Mas pra mim eu acho ela barata e é a que melhor funciona É a Nivea, a marca Nivea E uma cara que eu gosto bastante é a MAC, né? Qual o seu batom, ups Qual o seu batom queridinho do momento? Então, no momento o meu batom Eu estou gostando assim bastante Apesar que toda semana eu coloco um novo na minha necessaire aqui Mas, já que eu estou respondendo agora O queridinho do momento tá sendo esse aqui Porque assim, a gente tá fora Então tudo que é do Brasil é interessante pra gente E eu estou gostando desse aqui Ele é da Natura É um rosinho bem bonitinho E o nome dele é Aquarela Hidratante Então ele está sendo o do momento Apesar que a semana que vem eu já mudo Outro Tem um item de maquiagem que você não economiza na hora de comprar? Sim, tem vários itens Um deles que eu não economizo E eu não compro da China Porque vocês que estão assistindo sabem Que eu amo comprar coisinhas no site AliExpress Mas este eu não compro E já ouvi vários relatos de meninas que compraram e que não funcionam Então eu prefiro pagar caro Porque vale cada centavo Que é o Prep Prime Da MAC Que é pra fechar os poros E ele segura mais a maquiagem Eu estou sem aqui no momento E eu fui na loja essa semana E estava em falta também Mas eu estou louca querendo Porque eu não posso ficar sem E vamos à próxima Cite um item de maquiagem Que você não gosta em você Mas acha lindo nos outros Deixa eu ver Eu não sei Eu não sei Eu não sei Maquiagem Porque Os que eu não acho legal em mim É porque eu ainda não aprendi a fazer certinho Porque eu tenho certeza Se eu souber fazer eu vou gostar Então não tem não Vamos a outra perguntinha Qual a marca de maquiagem que você mais tem na sua penteadeira? Eu acho Eu acho que O que eu mais tenho é da Maybelline É uma marca baratinha E eu tenho O BB Cream Eu tenho A máscara Eu tenho Batom Eu tenho Lápis Eu tenho várias coisinhas Da Maybelline Então eu acho que O que eu mais tenho É essa marca E é baratinha Qual a técnica de preparação de pele você mais gosta? Recomende E por quê? A técnica que eu mais gosto Eu nem sei se alguém faz Porque eu nunca vi alguém fazendo É que eu passo primeiro a base Ou BB Cream Depende da ocasião Se é de dia Se é de noite E depois que eu passo ela Eu já passo blush Porque eu acho que ele vai ficar mais natural E depois que eu passo pó Depois que eu passo as outras coisas Primeiro eu passo o primer Depois a base Ou o BB Cream E depois o blush E por último eu faço o contorno Essas coisas E o pó por último Eu deixo o blush ir primeiro E a próxima pergunta A de número 11 é Escolha 4 pessoas para responder essa tag Então como essa tag eu acho que ela é um pouco antiguinha Eu não vou saber quem já fez Ou quem não fez Então todas as meninas Que estão me assistindo E que ainda não fizeram essa tag Se sintam tagueadas Tá bom? Então era só isso São 11 perguntinhas E eu espero Que a Thais Vaz goste do vídeo Estou respondendo a tag pra ela E pra vocês também É lógico, né? Então é isso aí Foi só isso Eu não sou uma viciada em maquiagem Mas eu gosto muito E é isso aí Muito obrigada por assistir Um big beijo E até o próximo vídeo Bye